Farra, Farra, Farra do Quintal A tradição das tradições está de volta Dia 24 de Setembro, Sábado, no melhor quintal E na melhor Farra, na LOSP A partir das 22h às 6h da matina Farra do Quintal Com os músicos, Prato Show Pô Matalão, Nero Americano Todas as vozes da B26 Tu sabes quantas vezes pulei janela pra estar contigo Quem me atrofeia Em ruto português Minha mãe bora é camponês Sou filho da Dona Inês Com DJ Mila Sopa Mano Reivoso, Pimenta Osvaldo Pi A Café Show DJ Wilson DJ Convidado, Darcy Ao preço único de 8 mil coisas para aberto Convites a venda na Discuta Cavalódia E hambúrguer do Maclusso Apoio Lei Nunes Audio Rosa Limpeza Proluze TV Marçal Rádio Escola Juiz Segurita Ambo Canal Aclina Três Artes Gráfica E Malo Jai Produção J-Lo Patrocinador Oficial A Cerveja do Momento Nocau Sempre apeteça Farra do Quintal